Delegada, o que tem a ver Goiás, vocês aqui em Goiás, com um suposto ataque no Rio Grande do Norte? É, não é à toa que às vezes, igual a semana passada, a gente estava na verdade até no Rio Grande do Sul, né? O crime cinético e os contatos de internet, eles têm essa característica, né? Não tem limite territorial. E nesse caso, dois adolescentes, que são primos, mais um morador de Itumbiara e outro morador de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, planejavam ataques, massacres em escolas lá do Rio Grande do Norte, que seriam executados aí nos próximos dias, de acordo com os planos deles, né? Agora, como é que foi apreendido esses menores? Como é que foi feita essa operação? A investigação em si, nós não adentramos tanto nas ferramentas e forma como chegamos nessas informações, mas ela nos levou a esses adolescentes alguns dias após as últimas mensagens que eles trocaram com esse teor. Então, não era uma situação flagrancial, né? Mas nós tínhamos provas ali desse teor, dessas mensagens e nós conseguimos apreender os aparelhos celulares deles, que foram entregues pelos próprios pais desses adolescentes, que entregaram para a polícia, lideraram o acesso, né? Colaborando aí com as investigações, inclusive eles estavam, assim, muito emocionados, transformados com tudo que tomaram o conhecimento, que eles não sabiam, né? Desses planos dos filhos, mas esses adolescentes foram entregues para os seus pais e aí a gente espera, né? Que agora a família possa acompanhar de forma mais clara tudo que está passando na cabeça, o que pretendem esses adolescentes para evitar algo tão trágico assim. Agora, eles eram parentes ou se conheceram pela internet, já que moram em estados diferentes? Eles são primos, eles são primos, já se conheciam antes, inclusive esse adolescente de Itumbiara, nos próximos dias passaria a morar lá na cidade, que o outro primo está no Rio Grande do Norte, Campo Redondo. E era lá que eles pretendiam executar essa ação de massacre, de acordo com o que eles próprios declararam. Eles queriam matar alunos e funcionários que eles encontrassem pela frente nas escolas e depois se matariam. Delegada, diante desse fato, são vários aspectos, né? O social, o psicológico, o criminal. Como é que a polícia, a partir de agora, como é que fica a polícia? Vocês vão monitorar possíveis outros participantes ou não tem? Olha só, a polícia civil agiu de forma imediata ao tomar conhecimento dos fatos, porque realmente ela é algo extremamente emergencial, né? E tanto lá em Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, quanto em Itumbiara, não existe delegacia da Polícia Federal. Mas, no caso, agora, os procedimentos, tanto do Rio Grande do Norte, quanto aqui da Polícia Civil de Goiás, serão encaminhados para a Polícia Federal, para que eles possam continuar essas investigações, já que a atribuição para a investigação de atos de terrorismo, né? Ou mesmo atos preparatórios de terrorismo, é da Polícia Federal, para poder continuar e para investigar esses fatos. Queria agradecer a delegada Sabrina Leles e, mais uma vez, a delegada, reforçar, você pai, você mãe, fique de olho no que seus filhos andam falando ao celular, de olho, você tem direito sim, porque eu, particularmente, penso, enquanto os moleques, os filhos tiverem, sobre o poder, vivendo as custas daquele pai, daquela mãe, a gente tem a obrigação de saber o que que está conversando, com quem ele está conversando e o que que está conversando. Não é isso, delegada? Com certeza, Láris, eu sou total adepta desse discurso, né? E falo sempre que tem a oportunidade. E, na verdade, os pais têm o dever de vigiar, de realmente monitorar as ações dos seus filhos, até para evitar algo tão trágico assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.